Olá, alunos graduandos do curso de Licenciatura em Arte. Eu me chamo Felipe, sou formado em Arte e Educação pela Unicentro, sou especialista em Metodologia do Ensino da Arte e sou mestre em Arte. Então tenho um percurso já dentro dessa história de se trabalhar com Arte e também sou professor da Educação Básica. Sim, eu ainda leciono lá para os sextos anos e para a galera do Ensino Médio também. E eu vou trabalhar com vocês essa disciplina que se chama Arte e Ensino 2. Então é uma disciplina que eu preparei com muito carinho, com muito cuidado, é uma visão de uma pessoa que está na academia discutindo as questões metodológicas para o ensino, mas a visão de uma pessoa que também está lá na Educação Básica. Eu sempre falo, eu gosto de falar que está lá no chão, no piso da escola, que sabe e tem contato com os alunos. Esse meu contato com o sexto ano, depois de um recreio, nas duas últimas aulas de sexta-feira, me faz pensar muita coisa quando eu vou falar para vocês sobre o Ensino de Arte. Por quê? Porque eu sei da dificuldade que nós temos dentro da escola na Educação Básica com relação aos recursos, com relação aos materiais, aos problemas da organização pedagógica, das pessoas batendo na porta o tempo todo para dar recado, que algumas reclamações que os professores fazem. Eu também vivencio a questão da falta de materiais, do acesso e tudo mais. Então o que acontece? Eu venho propor a vocês nessa disciplina de Arte e Ensino 2 um método que eu venho utilizando dentro das minhas aulas na Educação Básica que eu acredito que para o meu público tem dado certo. É o que eu preparei nessa disciplina, que é a de Arte e Ensino 2. Ela é uma disciplina um pouco extensa, ela tem 102 horas, então isso faz com que a gente tenha um número bem grande de unidades e eu optei por trazer atividades avaliativas em quase todas as unidades. Se eu não estou enganado, talvez uma ou duas unidades que nós não temos atividade avaliativa. No restante, todas elas nós temos sim. Mas são atividades que são bacanas, que trazem um olhar diferenciado acerca desse ensino. Então eu começo lá na unidade 1 falando para vocês sobre como que é o processo de aprendizagem em Arte. E eu trago ali alguns textos de alguns teóricos que são bem bacanas que podem referenciar essa nossa discussão. O que é bacana de entender é que na Mediateca da disciplina, ela tem ali alguns textos que são textos complementares. A gente chama de bibliografia complementar. Então não são aqueles textos que estão disponíveis lá no Moodle, que aparece clique aqui, você clica e aparece o artigo. E esses não. São links, alguns livros completos ou capítulos de livros que são necessários para que a gente compreenda como que é o processo de ensino-aprendizagem especificamente em Arte. Eu sei que nós temos no curso alguns professores que já são, alguns acadêmicos que já são professores. E nós temos aquela galera que saiu do ensino médio e entrou na universidade. Então é um público bem variado. E o saber desse público variado é necessário para nós. Então essa disciplina vai acontecer com momentos de fórum, de discussão, com um seminário presencial no polo, com uma avaliação teórica. Esse ano nós não tivemos praticamente avaliação teórica, apenas avaliação prática. E para esse momento, em Arte e Ensino 2, nós teremos uma avaliação teórica. Então é toda uma disciplina que visa a compreensão de um processo de aprendizagem especificamente em Arte. E eu caminho, eu transito com vocês por aquilo que eu acredito e não é apenas um achismo meu, mas é constatado nas minhas aulas da educação básica que a aprendizagem significativa é aquela que acontece a partir do momento que o aluno tem experiências. Não basta ele saber de algo, ou saber de algo que aconteceu. Ele precisa ter uma experiência significativa. É com essa experiência significativa que se concretiza o conhecimento em Arte. Esse é o assunto da nossa terceira unidade. A unidade 2 vai falar um pouquinho e eu solicito a vocês que vão para as escolas e que entreviste os professores de Arte, para a gente ter um panorama de qual é a Arte que está sendo ensinada hoje e como está sendo ensinada a Arte na atualidade. Aí a gente volta para o viés da experiência significativa para os alunos e a gente vai encerrando a disciplina com uma visão minha de que a Arte que deve ser ensinada ou que eu vejo que surte um efeito maior dentro da educação básica é aquela que leva o aluno a questionar e refletir sobre a sociedade em que ele vive. Tá ok? Vocês vão notar também que o enunciado das atividades já está presente também os critérios da avaliação. Por que eu fiz isso? Porque se eu estou sendo avaliado, eu enquanto aluno, preciso saber dentro de quais critérios que o professor está me avaliando. Então todas as atividades que têm avaliação possuem o critério ali já no enunciado da disciplina para que a gente tenha uma clareza do que o professor está esperando de mim naquela atividade. Tá ok? Nós teremos um momento presencial no polo que é um seminário. Esses seminários serão organizados pelos tutores do polo, esses tutores de referência de vocês no polo. Vocês vão coletar informações, preparar todo o seminário, utilizando o modelo que está disponível lá na unidade que trata desse assunto e vão para o polo e vão cumprir com aquilo que o tutor de vocês está solicitando. Uma coisa que vale a pena falar desde já é que essa comunidade prática não é avaliação. A maioria dos professores até agora utilizaram a comunidade prática enquanto avaliação final da disciplina. E não! Nessa disciplina de Arte e Ensino 2 nós teremos a comunidade prática e teremos a avaliação num momento separado. São duas atividades distintas. Eu espero que seja uma ótima disciplina, que a gente transite nela com muito prazer e que as experiências dessa disciplina sejam significativas para o processo de ensino e aprendizagem de vocês, enquanto futuros professores, especificamente da área de Arte. Nós nos vemos na aula, naquela aula que eu vou dar online para vocês e ao vivo e na webconferência, alguns dias antes da avaliação, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem especificamente sobre a avaliação. Uma boa disciplina para todos nós! Legenda Adriana Zanotto